Olá, Neto Paulinho é hoje de volta aqui na segunda rota do aeroporto, onde nós saímos aqui há 30 dias atrás e hoje nós estamos de volta para ver como é que estão as obras de colocação dos trilhos até a estação aeroporto e a construção de um retorno rodoviário que já está sendo construído aqui em Estela Mar. Vamos mostrar para vocês como é que está a colocação dos trilhos no surum da estação aeroporto, a construção do viaduto que está com três colunas levantadas, o viaduto que está podendo em direção à estrada do ponto e também vamos mostrar para vocês o andamento das obras da estação aeroporto em Lauro de Feita, região metropolitana de Salvador. Vamos sair daqui agora de Estela Mar, onde vocês estão vendo aí o fundo aí, os trilhos até a estação aeroporto. Daqui nós vamos ver como é que estão as obras da estação aeroporto. Vamos até lá e ver como é que estão as obras da estação aeroporto na região metropolitana de Salvador, na cidade de Lauro de Feita. Vamos lá, nos acompanhe até a cidade de Lauro de Feita. Vamos lá, nos acompanhe até a cidade. 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 Angel, Angel I need an angel To save me from myself Holding my savior To keep my heart upon a shelf Do you remember? The things we say The things we fail I'm holding forever For every passing moment now I need an angel I need an angel To save me from my pain I need an angel To light the skies along the way I need an angel I need an angel I need an angel To save me from my pain I need an angel To save me from my pain To light the skies along the way Angel 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 I need an angel 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 I need a ninja Tchau, tchau. Tchau.